Oi meninas e meninos, voltei com mais um vídeo e hoje eu vim trazer a resenha dessa belezura aqui, que é a nova base da Dailin, gente. Gente, essa base, ela é alta cobertura, ela promete 8 horas de hidratação, ela contém ácido hialurônico, vem com 30 gramas, efeito porcelana, poros invisíveis, à prova d'água, gente. Eu fiz uma enquetezinha lá no Instagram, se vocês queriam resenha dessa base, e eu fui comprar ela ontem e hoje, que é quarta-feira, hoje é quarta, não, hoje é quinta-feira, eu tô gravando esse vídeo quinta-feira e hoje à noite ele já vai subir, que eu vou fazer o teste aí durante o dia, mais tarde eu vou editar e vou subir esse vídeo hoje à noite. Eu já andei testando essa base no sábado no evento, se você não viu o evento do curso, o vídeo do curso, eu vou deixar aqui em cima, que lá mostra o curso inteiro de auto-maquiagem na Mauro Bijuterias, e lá eu não gostei muito dessa base, mas eu tinha que comprar essa base pra fazer uma resenha mais detalhada, e aqui está, e vamos começar. Gente, a minha cor é a Beige 4, eu uso a Beige 5 da Mary Kay, tá? E a textura da base, ela é assim, ó, é uma textura grossinha. E agora vamos ver, né, gente? Vou passar de um lado do rosto primeiro. É uma base fácil de espalhar. Olha, gente, apliquei desse lado aqui do rosto. Ela ainda não secou. É uma base fácil de espalhar. É uma base com cobertura alta. E ela não é nada natural, gente. Ela é aquela base reboco, reboco mesmo. Vou esperar ela secar aqui. Ela altera um pouco de cor, gente. Quando você passa, ela fica de uma cor mais clara. Depois ela dá uma leve escurecida. Gente, a base já secou. Olha a diferença de um lado e do outro. Gente, no vídeo, eu vejo ela maravilhosa. Só que, pessoalmente, não é bem assim. Olha, deixa eu aproximar bem, bem, bem. Aqui, onde eu tenho os poros bem dilatados, ela ressaltou os poros, gente, ó. Ficou uma coisa bem grotesca. Eu não passei primer deste lado. Agora, deste outro lado aqui, eu vou passar um primer pra ver, né, se essa questão dos poros se dão amenizada. Aqui, eu tenho muito poros aqui, ó. Meus poros são muito evidentes. Então, eu vou passar um primer aqui da Ruby Rose, desse lado aqui, antes da base, pra ver como é que fica. Agora, eu vou passar a base desse lado, gente. Música Olha, gente, tá secando. Enquanto ela tá secando, ela fica assim, meio brilhosinha. E o que eu sinto é que ela não fica totalmente seca, gente, no rosto. Ela, eu acho que é por causa do ácido hialurônico. Ela tem essa pegada meio assim... Não é grudenta. É que você sente, sabe, que tá aqui. Ela não fica totalmente mate. Ela fica meio molhadinha. Mas não é molhadinha. Não sei explicar direito. Ela não é totalmente mate, gente. Não é aquelas bases ressecadas. Então... Olha, eu passei o primer aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem direito. Passei o primer aqui. E ela acumulou, gente, nos poros. Ela acumula. Isso que eu acabei de passar. E ela é uma base muito potente. Ela é muito... É... Grossinha. Então, ela não é uma base pra você usar com pó. Eu... Eu não arriscaria colocar um pó aqui. Ela não precisa disso, gente. Ela cobre muito bem. Vocês viram que com uma camada ela cobriu todas as minhas manchas. Cobre muito bem, sim. Mas, olha... Eu tô fazendo... Eu tô fazendo o tratamento com o Vitacid e ele tá descascando a minha pele. Aqui na testa... Não sei se dá pra vocês verem. Eu tenho umas linhazinhas de expressão aqui, ó. Olha como ela acumula. Tá vendo? Ela acumula muito. Gente, ela não é uma base natural. Se você gosta de base natural, essa definitivamente não é a sua base. Não compre. Porque ela não fica natural. Ela é uma base reboco. Reboco mesmo. Se você gosta de base reboco, pode se jogar. E agora vamos aos testes, né? E agora vamos aos testes. E o primeiro teste que eu vou fazer é o teste da transferência, né, gente? Então, eu já tô aqui com o meu papelzinho e vamos ver se ela transfere, gente. Olha, ela transfere um pouquinho, sim. Muito pouquinho, mas transfere. Não é aquela coisa, ó, não saiu nada no papel. Saiu sim. Eu acho que é um pouco também, por causa dessa pegada que eu disse pra vocês, que ela não seca totalmente por conta do ácido hialurônico, gente. Ela promete uma pele hidratada por até oito horas, porque ela tem essa capacidade de absorver a umidade do ar. E agora vamos ao teste da água, gente. Essa base, ela promete ser resistente à água? Não. Ela é à prova d'água, gente. Então, uma coisa é resistente à água. Você levar uns pinguinhos na cara, tudo. Outra coisa é ser à prova d'água. Essa base promete ser à prova d'água. Então, a prova d'água é o quê? Você pode nadar com a base, que a base não vai sair, né? Então, vamos ver. Eu vou encharcar minha cara de água aqui e vamos ver no que dá. Vamos lá. Molhei geral, gente. Olha. Vou passar o dedo primeiro. O dedo não saiu nada. Agora eu vou passar o papel aqui pra ver se sai, né? Olha, aparentemente não está escorrendo. O suspense, gente. Suspense. Olha, gente. Ela sai. Sai. E não é pouco, viu? Sai muito. Ela já estava seca. Não teria por que sair. Mas eu vou logo tirar tudo, gente. Porque, ó, sai mesmo. Não passou no teste. Porque ela sai. Agora, gente, eu vou passar de novo uma outra camada pra gente fazer o teste do flash. Meninas, já passei aqui de novo a base. Já secou. E agora vamos ver se ela estoura no flash. Então, como vocês podem ver, meninas, nessa foto aqui, a foto deu, sim, uma leve estourada. Porque com essa cara horrorosa de fantasma. Então, ela deu uma estouradinha de leve no flash, sim. Então, você já sabe aí, se passar essa base e for pra balada, já fica longe dos flash. Agora, vamos pro próximo teste, que é pra ver se ela constrói camada, gente. Eu acho que uma base reboco dessa, com uma camada só, já tá bom, né? Já deu. Porque no vídeo ela tá linda. Só que, pessoalmente, gente, ela é muito, muito artificial. Então, vamos ver como que ela se comporta aqui com duas camadas. Esse tipo de base eu não aplico com o pincel, porque o pincel arrasta ela. Ela é muito grossa. Ela não é muito grossa, só que ela é aquele tipo de base que arrasta. Então, você tem que passar ela bem, bem, com cuidado. Então, é melhor passar mesmo com a esponjinha. Vamos ver como é que ela se comporta aqui com a segunda camada. Olha, gente, o resultado da segunda camada de base. Olha, e pelo vídeo ela tá perfeita, gente. Mas, pessoalmente, tá um reboco tão hard que eu não tenho coragem de sair assim na rua, gente. Aqui, olha, nas linhas de expressão, ó. Ela acumula horrores. Então, esse negócio aí de poros invisíveis, olha aqui. Os poros tá tudo aqui visível. E no lado que eu passei o primer, também tá visível. Então, com a segunda camada, ela constrói. Só que eu achei que ela evidencia demais, ó. As linhas de expressão. Fica tudo mais evidente. Eu vou tirar um pouco desse reboco aqui na sobrancelha. E na boca. Que ela cobre tudo. Nossa, gente. Olha, parece que eu passei batom. Só de tirar a base. Olha isso. Parece que eu tô passando... Que eu passei um batom rosa. Aí, ó. Tô só tirando a base com água micelar. Pronto. Passei um batom. Olha isso, gente. Meninas, fiz uma makezinha básica aqui. Bem básica mesmo, tá? Pra passar o dia. E eu não passei pó. Tá? Só a base pura mesmo. E daqui umas seis a oito horas eu volto pra mostrar como que essa base se comportou. E dar as considerações finais. Até já. Meninas, já são cinco horas da tarde. Eu vim finalizar o vlog. O vlog não. O vídeo aqui pra vocês. E olha, gente. Já tô aqui. Eu tô em outro lugar. Não tô mais lá no quarto. Vim mostrar a base com a luz natural aqui, gente. Deixa eu chegar bem perto. Olha só. Olha, gente. A base, ela ainda tá toda aqui. Só que ela deu uma acumuladinha. Sabe quando fica saindo aqui perto do nariz? Então, no nariz. Aqui no busto também. E o que eu achei dessa base, gente? Então, não é uma base que eu usaria no meu dia a dia. Porque eu não gosto de base reboco. Gente, essa base promete poros invisíveis. Eu não achei que isso aconteceu. Meus poros tão bem aqui, bem gritantes. Pra quem quiser ver. Tá aqui. Vê até de longe. Toque seco. Mate. Ela também não fica mate. Ela fica meio grudentinha. Eu acho que é por causa do ácido hialurônico. Às oito horas. Ela dura sim. Eu achei que a duração dela é uma duração boa. Mas o que mais pecou foi falar que essa base é a prova d'água, gente. A base não é nem perto, nem resistente à água. Eu fiz o teste pra vocês. Vocês viram que a base saiu todinha. Então, Dailos, tire-se da embalagem porque tá feio. A base não é a prova d'água. Nem resistente à água, ela é. Então, gente, eu não gostei dessa base. Eu não usaria. Vou usar porque eu já comprei, né? Mas no dia a dia, jamais. Porque eu acho ela fake demais. Então, eu paguei R$28,90 na Sumire. Na internet também eu achei por R$28,90 no site das americanas. E é isso, gente. Eu não gostei, mas cada caso é um caso, né? Se você gosta de base de reboco, se joga. Então, foi isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. E ative as notificações. Toda terça e quinta, um novo vídeo pra vocês. Em setembro, vídeo todo dia, hein? E ative as notificações.